A Rússia, que foi um jogo tão equilibrado. É, e dá pra ver perfeitamente, Gruntar, que no momento, né, que a Vorax começa a virar o jogo, eles são atrás. E é justamente no pico de vantagem que tá nesse momento de jogo pro time da Laude, né. Ainda antes ali dos 20 minutos, a Laude tá bem à frente, a Vorax vai voltando, mas ali, cerca ali dos 21, 22 minutos, que é a hora do Barão vir inteiro e é azul, e depois só fica azul o nosso gráfico na ponta. E, GSTV, eu quero voltar um pouquinho no assunto da facilidade de execução das composições, porque é um ponto que a gente conversa bastante aqui no CBLOL, né, quando a gente tá fazendo as análises das composições e vendo depois do jogo, porque é uma coisa que eu entendo que os jogadores consigam chamar a responsabilidade de jogar com composições mais difíceis e demandam condições de vitórias mais específicas, só que, às vezes, apresenta uma situação que você já tá muito mais treinado e calejado de resolver com um All-Star, entendeu? Com um campeão que é muito mais simples, que você aperta um, dois botões e vai pra cima, entendeu? Você pode pensar muito mais em outras coisas quando você não tá tão preocupado em desenvolver o campeão. Então, eu acho que esse aqui foi um ponto crucial pra essa partida, Guntar. Então, eu acho que esse aqui é um ponto crucial pra essa partida.